Há balões no ar das mais lindas cores E nos corações tudo são amores Há cravos, cidreira e manjericão Há paz e igualdade hoje é São João Há balões no ar das mais lindas cores E nos corações tudo são amores Há cravos, cidreira e manjericão Há paz e igualdade hoje é São João São João, que lindo dia, com a noite que ele tem Faz a festa da alegria onde todos se dão bem Todos têm igual pensar, todos têm igual querer Todos querem recantar porque assim é que é viver Há balões no ar das mais lindas cores E nos corações tudo são amores Há cravos, cidreira e manjericão Há paz e igualdade hoje é São João Há balões no ar das mais lindas cores E nos corações tudo são amores Há cravos, cidreira e manjericão Há paz e igualdade hoje é São João Muitos saltam à fogueira como manda a tradição E há pares na brincadeira de lugar de coração São João é bem verdade Hoje é bem verdade hoje é São João Muitos saltam à fogueira e manjericão Há balões no ar das mais lindas cores E nos corações tudo são amores Há cravos, cidreira e manjericão Há paz e igualdade hoje é São João Muitos saltam à fogueira e manjericão Há paz e igualdade hoje é São João